Valmor Chagas cometeu suicídio no ano de 2013, aos 82 anos, em seu sítio, no interior de São Paulo. O corpo do ator foi encontrado por um caseiro, após ouvir um disparo de arma de fogo. Os motivos que levaram Valmor Chagas a tirar a própria vida teriam se relacionado à solidão e problemas de saúde. Heloísa Faisol O corpo de Heloísa Faisol foi encontrado sem vida no interior de seu apartamento. A Socialite já havia participado do reality show A Fazenda, na Record TV, Heloísa sofria de depressão e deixou uma carta de despedida. Yajmin Gabriele Encontrada a morte em sua residência, no interior de São Paulo, Yajmin Gabriele, de 17 anos, teria tirado a própria vida com a ingestão de vários medicamentos. Segundo amigos e familiares, a jovem sofria de depressão. Yajmin foi caloura e ex-assistente de palco Mirim, no programa Raul Gil. Champignon Músico e ex-integrante da banda Charlie Brown Jr., Champignon foi encontrado em seu apartamento com um tiro na boca, em setembro de 2013. Segundo amigos e familiares, Champignon apresentava problemas de depressão e fazia consumo de drogas ilícitas. Leila Lopes A atriz foi encontrada desacordada no interior de seu apartamento. Segundo a polícia, Leila Lopes ingeriu medicamentos em excesso e também foram encontrados indícios de veneno junto a restos de comida. A atriz atuou nas novelas Renascer e Rei do Gado. Cartas em tom de despedida também foram encontradas próximas ao corpo da atriz. Ari Clepérez Ari Clepérez morreu aos 62 anos, no ano de 2006. A atriz, que atuou em grandes sucessos como Meu Bem, Meu Mal e Felicidade, foi encontrada sem vida, nas dependências do prédio onde morava, em São Paulo. Segundo testemunhas, a atriz teria caído do décimo anda. E aí o